Agora eu sou o seu pedido de vida, agora eu sei que a mãe que vai mudar Eu sei que a sangue é forte e vai correr agora, a mãe que a mãe que vai mudar Você não percebeu, mas você que se cuidou, caro galetinho é você que se cuidou Eu só queria um pouco de prazer, e cada filho que me ajudou Eu só queria um pouco de prazer, e cada filho que me ajudou Eu só queria um pouco de prazer, e cada filho que me ajudou